Galera, hoje eu e o Ian, a gente decidiu que a gente vai brigar por 24 horas. Vem cá, gente, a gente não vai fazer isso de verdade, a gente vai fazer isso pra trollar o Pedro, tá bom? Eu quero ver a reação dele quando eu e o Ian brigando, assim, brigando, 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 todo o dia. Cara, toda hora, todo minuto. Todo minuto eu vou chegando e eu falo, mano, você tá muito difícil. Não, você é escroto, você é estranho, você é ridículo, você é um garra, não se empolga na brincadeira. E outra, o seu irmão, ele é bem, ele te protege muito, cara. É isso, você se der merda, você segura ele, porque ele vai querer me bater. Aí eu tô lascado. Mas enfim, gente, é isso. Já peço pra vocês deixarem muito like, muito like pela coragem. Porque ninguém tem coragem de brigar, nós dois. É isso, então vamos lá, vamos a brigar. Seu idiota. Já eu logico, cara. E hoje, quais os planos? Embriar, agora, nos Estados Unidos. Os planos. Não fazia nada com você. Como os rincos? Você não conseguiu fazer o que? O que você vai fazer? Não sei, não. Podia comer, talvez, é. O que você acha, irmão? Não, mano. Pode ser, não. Pode ser, não. Cor do corpo. Pode ser, não, pode ser, não. Pui, é. Pui, é. Babada. Mano, porque foi o quê? Você falou? Babada, fica difícil. Ah, acorda. Acorda? O que você fez? Você sabe o que você fez? O que aconteceu? Não sei, você quer voltar? Não, não. Fala, cara. Eu vou falar aqui na frente do Pedro, cara. Você sabe o que você fez. O que aconteceu? Mano, é, agora, cara, parece que vai fazer uma besteira aqui. O que o cara fez? Falou, nada. Falou, um monte de coisa com um monte de gente, já. O que você falou? É, como assim? Falou, um monte de coisa. Como assim? Tá louco, parda? Falei o quê? Não, você sabe o que você fez, cara. O que eu fiz, eu sei. Agora, o que te deixou desse jeito, eu não sei, cara. Não, você sabe, você sabe. Você sabe o que você fez, cara. Para quem você falou e o que você falou, você sabe. Muito bravo. Você tá maluco, eu não falei nada de você para ninguém, velho. Vai ver. Vai ficar mentindo, velho. Ai, gente. Meu Deus do céu, vocês estão parecendo... Eu não sei porque ele tá falando assim, eu não sei por falar. Eu tô só falando que não, velho, porque o Pedro perguntou se eu perguntei assim, eu falo. Eu falo, velho. O que é que eu vou louco? Eu não sei. Ele falando assim, eu não lembro de nada. Ele não quer falar, eu também... Não precisa falar, não precisa falar, não precisa falar, não precisa falar com o Marquinhos. O Jânio, que ele nem tá falando aqui. O que é que eu? Nada, mano, eu não vou, não vou. Vou trazer coisa pra cá, eu vou trazer pra você essa pergunta. Valeu. Eu vou trazer mais problema também, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, não. Eu não sei o que eu tô fazendo. Você sabe, mano, deve fazer. Não tem nada de mais. Eu falo um monte de coisa pra mão de gente. Não tem nada de mais. É assim, cara. Você vai ver. Ouvir o quê, mano? Ô, Pedro, seu irmão tá louco. Eu já estou cansado. Já. 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 O clima aqui na casa já tá horrível. O Pedro já tá pistola. E agora, pra finalizar, eu e o Ian, a gente vai fazer uma briga generalizada aqui na piscina com o intuito de se tacar na piscina. Eu e ele, a gente vai brigar e tentar se jogar na piscina pra ver a reação do Pedro. Vamos lá. Você tá me olhando com essa cara de frango aí, mano? Acorda com a vida, mano. Meu Deus, você não parou com essa chatice ainda, velho? Não é chatice, mano. É porque você é tonto. Você fica me olhando com essa cara de tonto, aí dá vontade de, mano... Sei lá, participar acima de você, velho. Que cara de tonto. Você tá... Mano, não tô te entendendo, João. Você tá com essa implicância comigo. Não é implicância. Você quer se fazer de coitado. É esse o problema, mano. Não fazer de coitado. Você tá louco, velho. É, velho. É que você fica se fazendo de coitado, mano. Nem coitado. E aí eu não gosto disso, velho. É o que eu te falei, mano. Eu vejo a falsidade de você agora. Que falsidade, João? Meu Deus do céu, velho. De onde você tá tirando essas loucuras da cabeça, mano? É loucura, mano. Isso que me dá raiva. Você sabe, velho. Você sabe. Eu não sei, João. Por que você não fala, velho? Você só fala que eu só falso que eu não sei o quê, que eu não sei o quê e não fala mais nada. Eu falei que chegou no ouvido da Ana que você já falou. Cara, vocês estão brigando o dia inteiro, cara? Mano, você já falou isso. Mas é um dia que me diz o caramba, velho. Não é um dia que me diz, mano. É que você chega aqui com a cara de... Meu Deus do céu, vocês estão brigando o dia inteiro? Que? Vocês estão brigando o dia inteiro, velho. É, mano. Eu tô brigando porque eu não suporto esse cara mais, velho. Se esse cara vier aqui gravar, eu não vou gravar também, mano. Se esse cara vier aqui gravar todo dia, eu não vou gravar, mano. Meu Deus do céu. Porque não é, mano. Mano, porque não é. Porque não é do meu caráter, mano. Dá vontade de partir pra cima em você, velho. Não é? Não fica passando vontade, não, mano. Você tá louco? O que? Partiu pra cima de mim, tá maluco. O que você falou? Nada. Você não fica passando vontade, você tá louco? Você sabe por quê? Espera aí o que vocês estão falando. Olha o que você está falando. Claro, velho. Olha isso, mano. Você não viu ele. Calma aí. Você não viu ele. Tá louco, mano. Só que se o seu irmão tá aqui, você tá aqui. Calma aí, então. Não, não é por causa de que ele tá aqui. Se ele tivesse aqui, eu te atarei com você. Espera, espera. O que foi, velho? O que foi, mano? Deixa eu... Não, mano. Mas vai se bater. Vai se resolver. Eu não sei o que ele tá falando disso. Acho que o seu irmão vai... Vou deixar você me bater. Porque o seu irmão tá aqui. Ah, mas vai te catar, velho. Mano, o que você tá fazendo, velho? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Para, velho. Para, para. O que você tá fazendo, mano? É que eu não suporto, louco. Você nasce. Mano, para. Para. Para, velho. Para. Vocês estão loucos? Para. Que merda é essa? Que merda é essa? O cara tá me ensinando. Tirando os춰's dos dois. Vocês estão dois? Para. Para, mano. Vai pra lá. Mano vamos! Não vamos! Não é pra lá! Não. Ele tá me ensinando o seu gatinho. Para, 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 você está louco Você está louco Eu vou deixar vocês Eu vou deixar vocês Você está bem, para aí Para, para Para, para Para, para, para O que vocês estão fazendo Estão brigando Aqui no meio da casa Está gravando Vai embora Bora velho Vai embora Por Narnia Tô louco velho A gente está te zoando Um dia inteiro Você foi trollado É sério É sério É sério Sabe o que vai brigar com o Joãozão Olha ali As câmeras Olha Que otário Que cara de pastel Ô cara, você nem me defende Como eu não te defende? Você nem me defende Nossa, eu vou fazer o que? Eu não sei Apanhar dos dois O Pedro vai defender o irmão dele Véi, vocês são muito pai Porque assim o dia inteiro Eu fiquei imaginando Que eles estavam tretando por coisa Porque eu nem sabia o que que era O pessoal ficava falando Não, porque ele falou não sei o que Não, mas é sério agora Eu fiquei sabendo que você falou da gente Agora o negócio vai ficar tenso, gente Cara, mas eu falei Chegou no ouvido uma menina Que contou para Ana Que você falou que a gente é tudo mala Não, mas falei só um pouquinho, cara Só um pouquinho mala Os caras caíram na piscina Eu, mano, vocês estão loucos Mandaram bem, mandaram bem Não, agora E eu... E eu falar, o João Vitor ele falou alguma coisa Não, aqui foi cair Nárnia Eu falei por Nárnia Por Nárnia Cara, mas por que ele vai brigar e não fala isso? Cara, eu leio isso Se você falar isso, você ganha mais... Muito distante Nossa senhora, as caras são pai Agora o Pedro! Yes! Tchau! 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 Tchau!